O Rei do Gatilho, Super Bang Bang de Michel Gustavo e comigo, Kid Morangueira, o mais temido pistoleiro de Huichica. Temido pelos bandidos, pois só atiro em nome da lei. O Rei do Gatilho. Bom, esse filme começa com um garoto me entregando um telegrama do Arizona, onde um bandido de lascar, um bandoleiro transviado, que era o bamba lá da zona, e não deixava nem defunto descansar. O bilhete pedia urgentemente que eu seguisse em seu socorro. A diligência do Oeste, nesse dia, ia levar 20 mil dólares do Banco Águia de Prata, onde a mocinha costumava me encontrar. Eis aqui o bilhete. Venha urgente, pois estou morta de medo. Só tu poderá salvar-nos. Beijos da tua Mary. Botei na cinta dois revólveres que atiram sem que eu precise nem ao menos me coçar. Assobiei por um cavalo que passava do outro lado. E com o bandido mascarado eu fui lutar. Meti o peito. Nem dei bola pro xerife. Passei direto no salão. Fui me encostando no balcão. Com o chapéu em cima dos olhos, nem dei conta de que o bandido me esperava traição. Cuidado, moreira! Era um índio, meu amigo, que sabia das intenções do bandoleiro contra mim. E advertia o seu amigo do perigo que corria. Devo-lhe a vida. Mas isso não fica assim. A essa altura o cabaré já estava em polvorosa. Já tinha um cheiro de cadáver se espalhando. Houve um suspense de matar o Hitchcock. Em close-up pro bandido eu fui chegando. Parou o show. As bailarinas desmaiaram. Fugiram todos. Só ficando ele e eu. Eu atirei. Ele atirou. Eu atirei. Ele atirou. Ele atirou. Eu atirei. E nós trocamos tantos tiros que até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele. Ele garante que fui eu. Só sei dizer que a mulher dele hoje é viúva. E que eu nunca fui de dar refresco ao inimigo. Como num filme Bang Bang vale tudo. O casamento da viúva foi comigo. Tem um final. Mas o final é meio impróprio e eu não digo. Volte na próxima semana se quiser ser meu amigo. Eu de cowboy fico gaiato. Mas não fujo do perigo. Que de mananguera.